Estou na solidão da noite, curtindo música Eu ouço o meu som, a minha criação A madrugada é fria, estou exercitando Pra ficar em forma, que boa sensação Eu compus sua canção, o seu corpo é um violão Que eu quero dedicar, minha moza, moza Eu compus sua canção, o seu corpo é um violão Que eu quero dedicar, minha moza, moza Estou na solidão da noite, curtindo música Eu ouço o meu som, a minha criação A madrugada é fria, estou exercitando Pra ficar em forma, que boa sensação Eu compus sua canção, o seu corpo é um violão Que eu quero dedicar, minha moza, moza Eu compus sua canção, o seu corpo é um violão Que eu quero dedicar, minha moza, moza Estou pensando em você 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 Eu compus sua canção, o seu corpo é um violão Que eu quero dedicar, minha moza, moza Eu compus sua canção, o seu corpo é um violão Que eu quero dedicar, minha moza, moza O seu corpo é um violão O seu corpo é um violão Uh, uh, uh